E aí galera, beleza? Hoje iremos jogar o jogo do Miranha, então, vamos lá! Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno